Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Taticamente, porque era muito difícil de reverter, ele também abateu o Grêmio. E eu acho que esse abatimento está expresso em dois jogadores, quando o Jeromel e o Kahneman. O Kahneman é aquele jogador que tem um tsunami, ele nada contra a correnteza e passa a correnteza, sempre, independentemente do que acontecer. E a gente via esses dois jogadores, que são emblemas do Grêmio, abatidos em campo. E aí isso acabou se transferindo para os jogadores e eu acho que o 5x0, ele se explica por o Grêmio ser batido tecnicamente e o abatimento emocional. Agora, a derrota, é preciso dizer que era previsível, é só ver os dois jogos, não é nenhum absurdo, era até bem razoável o Flamengo vencer o jogo pelo que a gente já viu na arena. Eu até escrevi aqui na minha coluna, na Zero Hora, eu estava comentando o jogo na Rádio Gaúcha daqui e chegou uma hora lá que me deu uma impressão de Brasil e Alemanha. O título da minha coluna é gol da Alemanha, inclusive, porque ali, por 30 do segundo tempo, estava 5x0, parecia que era um cenário daquele que a gente viu lá no Mineirão. E o Grêmio se abateu completamente, o vestiário, assim, respostas desencontradas, o Grêmio ainda não entendeu direito o que aconteceu, o Renato, declarações desconexas do jogo, o Maicon um pouco irritado, alguns jogadores não falaram, enfim, o Grêmio está digerindo ainda a pancada desse 5x0, foi a maior derrota na história do Grêmio em Libertadores, para a gente dimensionar o que representou. E o Grêmio tem 19 participações em Libertadores, então é uma derrota muito forte para o Grêmio, que agora vai ter que juntar os cacos e ir atrás do Campeonato Brasileiro, que é o que restou. Até para garantir participação na Libertadores no ano que vem. Eu vi o primeiro tempo no Maracanã, fiz o Globo Esportivo de lá, aí tive meia hora ali para acompanhar a movimentação da torcida, que foi muito impressionante até para os padrões do Flamengo. A torcida do Flamengo ontem mostrou que era realmente um dia especial para ela. O pré-jogo foi, mesmo para quem está acostumado a ver o Flamengo no Maracanã, foi um troço assim, diferente. Estava um tom acima de excitação, de alegria. Os jogadores se disseram muito contagiados por isso. E aí, eu estou citando isso para tentar contar o que foi a história da partida vista por esse ângulo. Você imaginava que o Flamengo entraria no jogo numa velocidade ainda maior do que a do jogo na arena. A primeira partida. Que o Flamengo ia empurrar o Grêmio para dentro da própria área. E aí o Grêmio começa a fazer uma marcação muito em cima do Flamengo. E aí, qual é a reação de quem está no Maracanã ali nas conversas? Não vai aguentar fazer isso por nem 15 minutos. Porque o esforço que isso exige é grande demais. Comentou 15, comentou 30. Foi o máximo. Mas aí o Diogo já registrou que com 20 e pouco, 26. Já surgiu uma... Olha ali. 26. 26. O Grêmio tinha uma linha de quatro. 26 minutos. Depois ele tinha mais duas linhas de três. Uma para abafar a saída e outra para tentar congestionar o meio de campo. Mas ao mesmo tempo, e o Diogo já citou, esse tipo de esquema, ele funciona, ele vai ter êxito. Se você conseguir fazer com que essa bola fique mais no campo ofensivo. Só que o André não conseguia fazer isso. É. Ela batia e voltava, batia e voltava. Confiou no André também para a bola enfiada, que é algo que tem se tentado explorar contra o Flamengo. Uma bola mais longa, enfiada entre os zagueiros ou entre o zagueiro e o lateral. O André não conseguiu receber nenhuma posição legal. Então, desculpa, não era o André a melhor opção. O que recebeu, recebeu impedido, né Diogo? Não era o André. A gente até fez a referência aqui, a alternativa mais interessante, seria o que o Grêmio treinou, inclusive. É o PP, que foi a alternativa do segundo tempo. O Renato acabou fazendo as trocas depois que não dava mais tempo, porque o Grêmio tomou um gol muito cedo, no segundo tempo. Mas a ideia do PP talvez fosse mais adequada, porque daí ele revezaria ali com o Everton, tentando sempre colocar um jogador entre o Rodrigo Gaio e o Pablo Mari. É, mais velocidade, porque a ideia do Grêmio era de reação, era de contra-ataque, né? Talvez essa tentasse ser uma ideia mais forte. Mas o Grêmio, nesses 30 minutos aí, eu contei 26, porque o 26 foi o momento em que o Bruno Henrique, num passe incrível, é um erro de passe do Michel, ele é desarmado, o Everton Ribeiro dá no Rafinha, Rafinha dá um passe para o Bruno Henrique, ele de peixinho, finaliza, reente a traga. Ali começou finalizações e sequência do Flamengo, até então isso não acontecia. Então, até os 26, a estratégia funcionou. O Grêmio chegou a fazer linha de 6 atrás, Paulo Miranda jogou como lateral, era quase um terceiro zagueiro, junto com o Carmel e o Jeromel, e aí voltava, já tinha o Cortes, voltava o Alisson e voltava o Everton também, e o Grêmio fez linha de 6 ali para tentar defender, mas não encaixou o contra-ataque por isso. O último lance que a gente mostrou, poderia ter mudado o psicológico da partida. Não sei se mudaria a partida toda, mas era um momento em que a torcida do Flamengo já tinha diminuído o volume. Deu até para ouvir a torcida do Grêmio. Sabe aquele momento em que troca, que você consegue ouvir o visitante? Aí a torcida do Flamengo percebeu e começou a gritar de novo. Subiu de novo o tom. E aí eu tive que ir para casa no intervalo, por questões de logística, e vi outro jogo. Aí foi uma coisa impressionante. O segundo tempo é o que torna o jogo o que ele é expresso em números, né? Você vai olhar os números da partida, você pensa assim, caramba, o Flamengo massacrou o Grêmio por 90 minutos. Não foi por 90, né? Os primeiros 25 minutos do Grêmio foram de igualdade, e os primeiros 25 minutos do segundo tempo transformaram o jogo numa goleada. Você vê que a posse de bola final do Flamengo, ela não é tão maior assim. Sim, por causa dos 25 minutos iniciais. E também porque o Flamengo reduziu o ritmo no jogo já resolvido. A gente até vai mostrar essa mudança, né? Agora, número de finalizações, de chances reais, de passes certos, até de desarmes. É isso que eu ia falar. Chama a atenção o desarmes, porque a estratégia do Grêmio era essa marcação alta para tentar evitar a saída de bola e a construção de jogada do Flamengo. E quem desarmou mais foi o Flamengo. O lance do primeiro gol é muito isso, né? Olha a intensidade. O lance do primeiro gol, a bola está com o Grêmio. E aí, arrobado, o Flamengo abafa. Esse número aí já é o consolidado, né? A posse de bola fica igualzinha se a gente juntar os 180 minutos, né? O jogo de Porto Alegre e o jogo do Rio. Mas olha a discrepância no número de passes certos, por exemplo. Muito grande. Tem muito mais finalizações, muito mais chances reais. O Flamengo fez 10 gols nos dois jogos, né? Isso, para valer, né? Quatro deles foram... É. Quatro foram anulados. Anulados. O de ontem, sem dúvida nenhuma, né? E acho que a falta do Gabigol também não dá. Os outros foram ali na linha do VAR. Na linha do VAR. Mas eu só estou destacando essas 10 bolas que entraram, não pela validade delas, mas assim, porque elas são mais um reflexo da capacidade de criação que o Flamengo apresentou nos dois jogos. Demais. E tem os gols do VAR, né? É, em Porto Alegre os gols tiveram o uso do VAR e ontem teve um gol anulado, mas muito fácil de marcar. Sim. Sim, claro, muito fácil. É. Muito fácil. Isso não deixa dúvida. Eu não estou querendo questionar a legalidade de nenhum desses gols, não. Eu só estou querendo dizer que o Flamengo criou tantas chances, né? Elas se refletem até em gols anulados. Gols marcados, gols anulados, chances perdidas. A discrepância foi muito grande. Demais. E em nenhum momento, assim, exceto por esse lance no primeiro tempo, né, que foi o lance do Michael, que o Michael quase fez, em nenhum outro momento o Flamengo tomou sufoco. Nenhum outro momento você falou assim, nossa, será que foi ameaçada essa classificação? O primeiro tempo foi meio de igual para igual, como o Diogo falou, nesse lance aí, aos 26, 27, começou o Flamengo a desequilibrar um pouco, mas foi um jogo bom, assim, você falou, nossa, vai ser um jogo equilibrado. Segundo tempo, pareceu que o Grêmio não entrou em gol. E aí eu fico imaginando, assim, agora vai ser uma missão, né, para o Galhardo, que vai ser o adversário do Flamengo, vai enfrentar o Flamengo na decisão. Os técnicos que jogam contra o Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro, qual é a melhor forma tática? Qual é o esquema tático para jogar contra o Flamengo? Está todo mundo procurando. É o quê? Faz a marcação alta, para não deixar o Flamengo desde lá, e aí você abre espaço aqui, se fecha, e aí tem aquela imagem emblemática do jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Flamengo está com a bola dentro da área do Galo, e os 11 jogadores do Atlético estão dentro da grande área, então assim, qual é a forma ideal de você jogar hoje contra o Flamengo? Está difícil de saber. Quem chegou mais perto disso não conseguiu fazer gol. Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. O Santos levou um gol no talento individual do Gabigol, e o São Paulo conseguiu segurar o 0x0, né? Mas quem conseguiu... O Grêmio conseguiu equilibrar o jogo em Porto Alegre no segundo tempo, e foi curioso, porque... Esse jogo de ontem evocou duas entrevistas anteriores, uma delas do Renato, fazendo uma promessa que ele acabou não conseguindo cumprir. Eles têm, sim, essa vantagem, começa o jogo. O Flamengo está classificado com 0x0. Agora, o Grêmio não vai jogar tão mal, principalmente no primeiro tempo, lá no Maracanã, do jeito que nós jogamos aqui. Não conseguiu cumprir essa promessa. O Grêmio, em 25 minutos do segundo tempo, jogou muito mal. Nossa. Sim. Isso sem tirar o que foi a atuação espetacular do Flamengo. Uma pequena diferença que eu vejo, Marcelo. Como disse o Diogo, os primeiros 25 minutos do Grêmio ontem foram melhores, bem melhores, do que o Grêmio no primeiro jogo. Foi o máximo que o Grêmio conseguiu jogar. Então, de 180 minutos do confronto das duas partidas ontem... Teve os melhores... Eu não estou dizendo que o Grêmio foi superior ao Flamengo. Não é isso. Foi o melhor do Grêmio no confronto, porque nos outros o Flamengo foi melhor. E nesse caso, pela estratégia que o Renato teve ontem, justamente de congestionar esse meio campo para tentar impedir a construção de jogada do Flamengo, faltou para o Grêmio alguém que soubesse armar esse time, alguém que conseguisse enfiar essa bola. Porque quando ficava com a bola, não tinha um lance bom de ataque, porque não tinha uma armação no time. Esse foi o grande problema. Não incomodou, né? Não incomodou, a não ser essa única jogada aí do primeiro tempo, que foi o cruzamento do Everton, acho que, para o Maicon finalizar, fraco. Jogada individual do Everton, né? Ele dá um drible bonito até dentro da área, rola a bola para dentro, e a intervenção do Felipe Luiz é decisivo. Sim, ele chega para... Eu ainda acho que quem tocou na bola mesmo foi o Felipe Luiz. Eu tenho dúvida até agora. Não sei se a chapada do Maicon é meio com tornozelo e ela vai para o lado. Pode ser. Mas, claro que também ele não teve facilidade, né? Limpeza no lance, como a gente diz. E outra entrevista antiga, que já viralizou, nós mostramos na abertura do programa de hoje, já até corrigimos aqui. Foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, e não contra o São Paulo. O Jesus, Jorge Jesus, parecia estar descrevendo o que foi o placar do jogo de ontem. Um é casual. Dois... Pode ser, aconteceu. Cinco, um. E como a entonação dele é o 15, ficou diferente, isso é material de internet puro. Já veio, está pronto. Sem dúvida. Sem dúvida. É só viralizar. Eu ouvi isso numa rádio durante o jogo de ontem. Alguém já imitando isso. Bacana. Numa transmissão de rádio. Bacana. Eu estava no táxi, não vou lembrar qual foi agora, mas... material pronto para viralizar na internet. Ele falava e reclamava do número de faltas sofridas pelo Flamengo. Nós mostramos aí o que foi a marcação do Grêmio no primeiro tempo, que parecia eficiente, mas sempre com aquela ressalva. Será que vai aguentar muito tempo? O Jorge Jesus disse que já estava... Esse agora, nós vamos começar a trazer as entrevistas de ontem mesmo, né? Sobre o jogo de ontem. O Jorge Jesus deu a entender que já estava preparado para isso. A equipa do Grêmio entrou bem no jogo, né? Nós apresentámos logo esta equipa, antes do jogo, que iria jogar de uma maneira diferente em termos de sistema, uma vez que o Luan e o menino, que agora esqueço o meu nome dele, Jean-Pierre, estavam de fora e... E eu projetei que esta equipa ia jogar para a minha equipa no 4-3-3. Já tinha feito isto numa meia de final, eu não. O treinador do Grêmio tinha feito isto numa meia de final com o Riva, o ano passado. E, portanto, nós sabíamos perfeitamente que se fosse assim, qual era a ideia de jogo, e falso à nossa dinâmica que a equipa tem em termos de sistema, não é muito... Joga ela com 3, joga com 5, joga como jogar. Não é fácil parar esta equipa quando ela entra dentro da zona ofensiva. É, não é fácil parar o Flamengo. E esse 4-3-3 ficou bem... Um 4-3-3 bem marcado, assim, com relação à marcação, né, Diogo? São 3 volantes à frente da zaga, né? E aí, com 3 jogadores mais à frente. Isso, isso. Isso. Ontem o Michael foi o jogador designado, digamos assim, para jogar um pouco mais adiante. Na hora que o Grêmio estava defendendo, como eu disse, como o Paulo Miranda tem o coqueto de zagueiro, ele foi um zagueiro pela lateral direita, né? Não conseguiu fazer o seu melhor, enfim, tentou contribuir, mas não foi bem. Ele não conseguia nem tocar na bola, às vezes, perdido na velocidade ali da movimentação do Gabigol e do Bruno Henrique. Mas na hora de defender, o Grêmio alinhava esses três, e aí, às vezes, descia o Alisson de um lado, descia o Everton e o Cortez já estavam do outro lado. O Grêmio, às vezes, fazia ali de 5 atrás na hora de defender. Agora, essa questão ali que a Renata referiu, eu acho interessante isso, porque o grande segredo do Flamengo, para mim, pelo menos, não é atacar. Vários times atacam, fazem muitos gols. O problema é que o Flamengo defende bem demais. Um dos motivos pelos quais o Grêmio não conseguiu construir ontem, claro, não tinha o Luan, não tinha o Jean-Pierre, não tinham jogadores com características para tanto. Mas o Flamengo já enfrentou vários times que têm essa característica e não consegue criar, porque o Flamengo marca. A bola também não chegava lá na frente no André, porque quando o Grêmio tinha a bola, o Flamengo desarmava. Estão ali os números de desarme. Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular, trabalhando pela internet. Hoje eu estou aqui em Fernando de Noronha, na praia, e as comissões continuam caindo aqui na minha conta. Muita gente me pergunta como funciona esse mercado. Então, se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te falar mais sobre o assunto. Agora eu vou aproveitar que eu estou na praia e vou dar um mergulho ali. E aí